A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje estamos em outubro, dia 8, e vamos aqui para a nossa leitura do nosso devocional Mesa dos Pães da Editora Vento Sul. Hoje nós vamos aqui acompanhar o texto que tem como título Maldade e Benignidade. Em Salmos 36 é abordada a maldade do coração humano e a benignidade divina. Nós precisamos ser convencidos a tratarmos nosso coração com a palavra do Senhor. Há uma deficiência em nós de admitirmos que somos necessitados de transformação, pois sempre nos consideramos bons e adequados. Mas todo aquele que tem um pouco de sabedoria de Deus, discerne que precisa diariamente duvidar de sua excelente condição. Devemos sempre analisarmos as motivações de nosso coração em ser ou em fazer algo, porque assim constataremos as impurezas que há em nós. Nosso coração precisa ser exposto à palavra de Deus, para podermos enxergar nossos erros e comportamentos pecaminosos, podendo assim arrependermos-nos, pois diante do Senhor. Apenas Deus tem o poder para limpar o nosso coração. Creia, busque para que Deus também limpe o seu, o nosso coração. Deus abençoe. Até amanhã, se assim o nosso Senhor permitir. Deus fala com você?